As duas palavras mais poderosas podem te ajudar a criar sua realidade, a manifestar milagres. Estas duas palavras são simples e você possivelmente as diz diariamente várias vezes ao dia e talvez não alcançou o milagre, não alcançou a realidade desejada porque você não utiliza da forma correta. O que vem depois destas duas palavras é o que manifesta milagres. O que você eventualmente terá na sua vida tem a ver com o que você inclui nestas duas palavras. E são estas, eu sou. Qualquer coisa que vier depois do eu sou, criará a sua realidade, manifestará em sua vida a essência destas palavras. O problema é que muitas pessoas estão dizendo, eu sou pobre, eu sou amaldiçoado, eu sou azarado, eu sou carente, eu sou um fracasso. A maioria das pessoas faz isso intencionalmente e muitas vezes você nem sequer diz, mas a sua mente afirma isso diante de qualquer situação. Você deve aprender o poder do eu sou, para poder mudar tudo isso, para alcançar a prosperidade que você quer, a saúde que você deseja, o relacionamento dos sonhos. Eu sou rico, eu sou saudável, eu sou poderoso, eu sou amado. Eu sou feliz, eu sou o sortudo, eu sou o bem-sucedido, eu sou um criador deliberado, eu sou. A maioria das pessoas pensa que tem que ter sempre uma atitude positiva para então inserir essas afirmações. Só que ninguém consegue viver uma atitude positiva 24 horas por dia. E então a maioria acha que não vai dar certo, que precisa se preparar. Ou amanhã, quando resolver um problema hoje, é que vai começar o processo de reprogramação. Não perca tempo. Tudo o que você precisa fazer é apenas afirmar, eu sou tal coisa. Você pode inclusive dizer em sua mente. Ou você pode fazer este exercício ouvindo a nossa playlist de afirmações eu sou. O link está na descrição deste vídeo. Apenas comece hoje e afirme o que você quer se tornar. Mesmo que de início pareça que não está dando resultados, muito em breve sua mente subconsciente começará a ser mais positiva e os sinais da transformação vão começar a aparecer para você. Não importa se de início o seu cérebro comece a negar que você não é rico, até porque você ganha um salário mínimo por mês. Apenas mantenha sua afirmação e as coisas vão começar a mudar. O universo vai começar a conspirar em seu favor e os milagres serão operados. Eu sou. São as duas palavras mais poderosas do mundo. Ninguém pode dizer por você que você é algo. Apenas você pode afirmar, eu sou. Apenas você está no controle. Apenas você pode mudar a sua realidade. Apenas você pode afirmar, eu sou. Amém.